grande, mas você está viva está uma boneca está uma boneca Esther capítulo 2, capítulo 4 eu ia ler mais versículos, mas por causa da hora eu vou adiantar versículo 7 Mardokeu lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus para destruí-los também lhe deu cópia da lei escrita em que se publicaram em Susã para os destruir vamos andando versículo 12 e fizeram saber a Mardokeu as palavras de Esther então Mardokeu respondeu, mandou responder a Esther não imagines no teu íntimo que por estarem na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus porque se de todo te calares por esse tempo socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus mas tu e tua casa e teu pai perecereis e quem sabe se não é para este tempo que chegaste a este rei então lhe disse então lhe disse Esther quer tornar assim a dizer a Mardokeu vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susã jejuai por mim e não comais nem bebás por três dias nem de dia nem de noite e eu e as minhas moças diga eu e as minhas amigas também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei diga ter com o rei ter com o rei ainda que não seja segundo a lei e se perecer pereci diga comigo se perecer se perecer pereci pereci agora abrem salmos 33 rapidamente por causa do horário se tiver alguém sem bíblia perto de você compartilhe salmo 33 versículo 6 aliás Isaías 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 33 versículo 6 a sua versão pode ter um pouco de diferença então vou pedir que você repita todos juntos e haverá diga mais alto e haverá oceão estabilidade em todos os teus tempos sabedoria abundância de salvação e o temor do Senhor será o teu tesouro agora pega na mão da guerreira lá em cima pega na mão também aleluia e diga pra ela tem muita força contrária pra te atrapalhar diga tem a mão tem o reino tem o rei tem os judeus e tem você mas Deus está dizendo que vai haver estabilidade 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 você sabia que existia essa palavra na Bíblia? pois é olha como a Bíblia é chique existe essa palavra na Bíblia estabilidade se tivesse mais tempo eu iria falar da origem da palavra lá como foi escrito aqui que vem do hebraico no Isaías mas não vai dar tempo então eu vou ser bem objetiva pra que você entenda a mensagem e segunda-feira seja tão bom como o domingo porque o dia de domingo é o dia que você está cheio de fé se Golias aparecer tu mata ele só com uma palavra né aí na segunda-feira irmão vai pro trabalho aí Satanás já usa um lá aí chega em casa se alguém não vigiar já usa outro né aí você abusada como diz lá no Nordeste cansada senta no sofá e liga a bichinha aí vai assistindo uma atrás da outra irmão sabe mas eu não gosto de novela então vai assistir aqueles programas que só tem notícia ruim aí você vê tanta coisa ruim acontecendo você vai dizer meu Deus não acredito não que Deus vai fazer coisa boa na minha vida porque é só tragédia é só notícia ruim é só adultério traição assassinato homicídio roubo estupro assalto mas papai te trouxe aqui pra dizer eu vou te dar uma palavra mas amanhã você vai ter que guardar essa palavra aleluia para viver as novidades que eu tenho prometido para a tua história então veja em Isaías 33,6 o profeta está falando para um povo no meio de uma crise o povo estava se recuperando no meio de um cativeiro para ser bem objetiva e Isaías começa a profetizar sobre um tempo no futuro incluindo a vinda do Messias e dizendo que a vinda do Messias traria estabilidade e Jesus já veio já se passaram um pouco mais de dois mil anos e se Jesus não tivesse vindo você cantava mas você não receberia a resposta do seu louvor se Jesus não tivesse vindo você não poderia dobrar o seu joelho na sua casa orar e ser ouvido por Deus tampouco receber milagre você não tinha perspectiva de eternidade então só porque Jesus veio você pode orar e ser ouvido só porque Jesus veio você canta e sente a presença de Deus só porque Jesus veio tem promessa de estabilidade para você agora Deus me deu essa palavra pastor balarim no ano de no início de 2015 eu comecei a cantar aqui na Baixada de São Paulo Baixada Santista e eu cantei umas três vezes na cidade de Cubatão industrial um setor industrial e em uma das vezes que eu estive lá no final do culto um jovem senhor conversando comigo disse irmã eu recebia mais de vinte mil reais e com essa crise eu fui um daqueles que perdeu o emprego só da empresa que eu trabalho foram mandados mais de cinco mil e automaticamente eu pensei que com o currículo que eu tinha eu ia arrumar o emprego rapidamente mas não foi o que aconteceu e eu mantive o meu padrão de vida continuei pagando os imóveis que eu tinha usando os carros eu minha esposa continuei usando roupa cara viajando o tempo foi passando e eu arrumei emprego agora eu perdi tudo que eu tinha eu estou trabalhando como motoboy e até a moto que eu tenho é emprestada da minha irmã a esposa não aguentou foi embora e ainda entrou com pedido de divórcio e o pouco que eles tinham estava agora repartindo e o homem doido ele disse eu já pensei em me matar várias vezes o que é que eu faço irmã e eu fiquei ali Jesus o que é que eu vou dizer esse homem aí o Senhor falou no meu coração diga pra ele que vai ter estabilidade aleluia e eu olhei com autoridade aleluia e disse olha Jesus está mandando te dizer que vai ter estabilidade e ele ficou pensando estabilidade como eu digo esse como ainda é comigo não esse como tu vai pagar preço pra saber como é que é agora Jesus está mandando dizer que vai ter estabilidade aleluia e eu chamei a irmã começamos a orar foi uma glória naquele lugar e a partir dali todo lugar que eu chegava eu dizia vai ter estabilidade vai ter estabilidade vai ter estabilidade vai ter estabilidade aí um dia eu fui pesquisar na bíblia aí descobri Isaías 33 6 haverá oceão estabilidade aí eu comecei a estudar a palavra estabilidade e de tantos conceitos que eu estudei poderia falar muitos aqui mas pra você entender receber daqui a pouco a gente orar e cantar eu vou dizer o conceito mais interessante que eu descobri foi o conceito do Newton do físico Newton famoso Newton diz que para um corpo um corpo entra em estabilidade quando toda força contrária que age sobre ele somadas dá igual a zero o Newton já era pentecostal aleluia então repita comigo estabilidade é quando toda força contrária anulada aliás somada não dá em nada então profetiza pra quem tá aí do teu lado e diga pra essa pessoa não vai dar em nada não vai dar em nada não vai dar em nada Deus vai anular toda força contrária que age sobre a tua vida adore não tem como não lembrar da rainha Esté inexperiente entrou ali por providência de Deus mas não teve mãe não teve pai viu os pais serem ceifados pela guerra mas ela sobreviveu e sobreviveu porque papai não via uma órfã papai olhou e disse eu vejo uma rainha quem tá entendendo aleluia se você sobreviveu minha filha é porque tem uma coisa que só você vai fazer tem nó que só você vai desatar quem tá entendendo tem bomba que só você vai desarmar a menina viu os pais serem ceifados pela guerra e o tio usado por Deus inteligentíssimo visionário se eu vou cuidar dela e vou mentorear então repita comigo Deus sempre coloca uma pessoa inteligente perto de quem ele quer usar olha aí pra essa mulher que tá lá e ela diz então vigia abre do teu olho porque tem gente que tá na tua vida pra te preparar tem gente que tá na tua vida pra te guardar pra o futuro tem gente que entrou na tua vida porque vai ser usado por Deus para te colocar na posição certa amiga e eu acho lindo porque esté de besta não tinha nada como diz o nordeste diz isso aqui também fulano de besta não tem nada é é aquela pessoa irmã caladinha mas tá aprendendo tudo você chega numa casa tá lá quietinha não fala nada mas é a mais sabida que tem eita glória o que colocar na mão dela vai saber fazer se colocar o conjunto vai dar certo se colocar o departamento da empresa vai dar certo o que colocar na mão ela vende picolé até em dia de chuva aleluia porque porque é inteligente porque respeita quem tem história respeita quem Deus coloca na vida dela pra ensinar você veja alguém pode dizer não mas estera obediente porque era o tio dela não tinha mãe não tinha pai só tinha ele ia fazer o que? mas quando a menina vai pro pro palácio ela permanece do mesmo jeito tudo que o eunuco dizia ela aqui ó partiu vou fazer mas tem gente que Deus usa alguém pra ensinar e ele faz questão irmão de fazer o contrário aí lá na frente quebra a cara e Jesus porque isso só acontece comigo aí papai te trouxe aqui pra dizer fica até o final que até eu tô cansado de te ver da murra em ponto de faca tem hora que até Deus cansa de ver você errar é por isso que ele te trouxe e tá te segurando até agora porque tu vai entrar em estabilidade aleluia a novidade vai chegar e na posição que Deus vai te colocar você não pode permanecer com a cabeça dura desse jeito aí a menina vai pro palácio e continua inteligente do mesmo jeito obedecendo toda a hashtag fica a dica ela fazia não era a favorita não era que dava mais ibope não era que tinha mais curtidas não era que tinha mais visualização não era mais popular não era a que as pessoas olhavam e mais gostavam inclusive eu acredito que tem gente que dizia vixi a cara ali não sabe nem de onde saia e está achando que vai ser rainha mas enquanto as outras perdiam tempo está ganhada essência aleluia agora essa eu vou pedir que você pegue na mão dessa pessoa pegue na mão dessa pessoa que está aí e diga para essa pessoa aleluia Deus te chamou para ir na contramão enquanto os outros estão perdendo essência você está ganhando essência você está ganhando essência irmão agora eu vou abrir um parêntese e fazer um desabafo tem hora que a gente cansa quando a gente posta às vezes alguma foto mais arrumada que até parece que só as cantoras se arrumam mas tem irmã na igreja que se arruma dez vezes mais do que a gente mas se um pregador se um pastor se uma esposa de pastor pastora se arrumar coloca uma foto ou se for uma cantora aí alguém diz assim irmão não perca a essência eu disse amém irmão eu te amo em Cristo Jesus mas tu fala isso olhando no espelho porque tem gente que se o salário aumentar irmão duzentos reais já está metido nem fala com os cunhados direito e faz dez anos que a minha agenda é cheia o Brasil me conheceu só tem dois anos mas faz dez anos que a minha agenda é lotada eu com um bucho desse tamanho cantando nos lugares com a agenda cheia faz anos que Deus me tirou de trás das malhadas me abençoou eu não mudei de igreja a minha saia ao invés de diminuir cresceu a roupa ao invés de abrir fechou se você me olhar lá no antigo Orkut a maquiagem era pesada hoje já está melhor aí vem os abençoados e dizem irmã Sara não perca a essência aí essa semana alguém escreveu isso eu coloquei uma foto na frente do avião um avião bem grande imagine se fosse um pequeno o povo ia dizer eita já comprou um avião né mas graças a Deus que era um avião Boeing comercial e eu tirei aquela foto chiquérrima aproveitando a luz do sol o cabelo voando eu disse Neide está ótimo Neide aproveita essa luz e tira uma foto aí alguém colocou irmã Sara não perca a essência aí eu disse Jesus eu não gosto disso não eu não gosto de Jesus porque faz 10 anos que eu estou nessa luta faz 10 anos que o Senhor me abençoa e eu não desobedeci pastor eu vim pra São Paulo a primeira coisa que eu fiz irmão foi procurar um pastor pra ficar debaixo hã? pra que ficar embaixo de pastor? pra me livrar de mim mesma e aí Jesus disse não se preocupe que enquanto o povo tá perdendo tu tá ganhando aleluia então fala de novo pra quem tá perto de você e diga enquanto o povo tá perdendo essência Jeová tá te dando mais 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 chega lá aí a menina tava lá aí de repente chega a notícia do tio olha tem um decreto aí e esse decreto é pra acabar com a nossa raça o decreto vai acabar com tudo e a rainha Esté ouviu não entendeu de início ele explicou melhor e quando ele explicou melhor ela disse a partir de hoje diga a ele que entre no jejum não coma não beba e eu também e as minhas moças também vão entrar no embalo por quê? porque as vezes a gente diz liga pra mãe mãe ore por mim sogrinha ore por mim procura as irmãs do ciclo de oração tudinho vocês tão orando por mim tão orando por mim a rainha Esté entendeu que o negócio era com ela ela disse assim diga a ele que bote o povo pra orar bote o povo pra jejuar e eu mesmo estando no palácio aleluia mesmo estando numa posição de privilégio mesmo estando em posse de vitória eu também vou me humilhar eu também vou orar eu também vou jejuar aleluia o que mais tem no Brasil é gente cheio de dinheiro ou pensa que tem dinheiro de posição que quando vem a luta procura as igrejas mais simples que tem na cidade eu gosto tem uns que dizem assim eu gosto de igreja pequena porque lá sempre tem profeta aí vai lá coloca o peso em cima do profeta e ele não vai orar ele não vai jejuar ele vai continuar fazendo tudo como se não houvesse guerra como se a vida dele não tivesse em perigo como se o cargo não tivesse em perigo como se o dinheiro nunca fosse acabar mas Deus te trouxe aqui pra dizer independente da posição a guerra é com você você vai ter que orar você vai ter que jejuar quem recebe essa palavra aí a gente volta pra Isaías vamos pra Isaías 33,6 a Isaías diz haverá oceão estabilidade e estabilidade é quando toda força contrária somada dá igual a zero quantas forças contrárias estavam agindo ali sobre a rainha Estéce coloca no lugar dela Amã rico fazia parte do governo tinha anel de selar no dedo anel de selar quer dizer que ele tinha autoridade para fazer e desfazer teoricamente falando ele tinha mais autoridade que a rainha porque a rainha não tinha autoridade então existia uma força política contra a rainha Estécea existia uma força uma briga de autoridade contra a rainha Estécea outra força contrária que agia sobre ela o reinado ela podia perder a coroa quem está entendendo? o reinado estava em jogo a coroa estava em jogo outra força contrária segunda e terceira coisa o próprio rei estava em jogo ela podia perder o marido ela podia perder aquele homem que dentre tantas olhou para ela e disse essa eu quero ela ela podia perder o marido a outra força contrária ela podia perder a própria história a própria origem o povo os judeus então olha para essa mulher pega na mão dela de novo não fica chateado comigo pega na mão dessa mulher e diga para ela tem muita força contrária não solte diga de novo tem muita força contrária a tua coroa está em jogo o teu reinado está em jogo o teu futuro está em jogo mas vai ter estabilidade vai ter estabilidade vai ter estabilidade vai ter estabilidade vai ter vai ter vai ter vai ter vai ter Você não vai ficar louca Não vai passar vergonha Porque vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Estabilidade Misericórdia Vamos terminar Easter 8 Só pra terminar não dá pra ministrar a palavra toda Né? Mas vocês estão entendendo então? Irmã No meu livro que eu estou escrevendo eu digo Que o reinado É a sua casa E a coroa A coroa é a virtude Aleluia E está escrito aí na camisa de vocês Virtude Satanás quer roubar a tua virtude Satanás quer roubar a tua coroa Ele quer te afetar de todos os lados Pra ver você desequilibrada Mas não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Vamos ler pra terminar Vamos ler Chega Jesus Misericórdia Esté 8 Aliás Sim, sim Naquele mesmo dia Deu o rei Essa frase não é de Sarah Essa frase é de Winston Churchill Eis primeiro ministro da Inglaterra Na segunda guerra mundial Ele diz Não se vence guerra com evacuação Não se vence guerra Desistindo Fugindo Abandonando o fronte Saindo de casa Saindo da igreja Saindo da empresa Papai vai te dar vitória No mesmo lugar que você está A Bíblia diz que o rei é a suero Que aí tipifica Deus Não é isso? O rei é a suero tipifica Deus aí O rei a suero Entregou na mão da rainha A casa de Amã Então eu quero que você pergunte Não fica chateada comigo Mas a cantora, a senhora, a rainha Fica mandando a gente repetir O tempo todo E às vezes nem assim não aprende Então diga pra quem está perto de você Diga pra quem está perto de você Você está preparada? Pra Deus reentregar Em tua mão O que está tirando Tua noite de sono Quem tem Deus já está aí Quem tem Deus já está aí adorando Quem tem Deus já está glorificando Se prepara pra dormir bem de novo Se prepara pra dormir bem de novo Rainha Esté Porque a coroa não vai sair da tua cabeça Não vai Vai ter estabilidade E eu vou dizer uma coisa Para as irmãs E para as jovens Que estão aqui Eu não tenho idade Os meus seguidores lá no Instagram No Facebook Ficam dizendo Sara Conta a história Sua e do seu Esposo Eu digo Olha No tempo certo eu conto Deixou pelo menos Pegar aí uns 10 anos de casamento Pra ganhar a moral Não é irmão A pessoa casa hoje Daqui a 6 meses Já está dando palestra E tu sabe nada Eu digo não Eu prego fé Porque de fé Jesus está me dando Um pouquinho de entendimento Né Agora casamento Bota as irmãs aí Que tem 20 né 25, 30 né Aleluia E essa daí A gente tem que sentar E pegar as hashtags E fica a dica Aleluia Né E aí Eu participei de um congresso E eu quero dizer isso aqui Não tem a ver com a palavra É um adendo Mas Eu quero compartilhar Pra vocês Porque eu fui impactada Eu participei de um congresso Essa semana Com as maiores executivas Do Brasil As 20 maiores CEO Do Brasil Né São Chefes de executivos E eu fui pra aquele congresso Não fui Para cantar Eu fui como convidada Organizada pela Ana Paula Padrão Jornalista E participei do congresso E eu vim dizendo Pra irmã Ana no carro Eu disse Não me entenda mal Irmãs Por serem executivas De altas empresas Empresas que movimentam Bilhões Mulheres que viajam Toda semana E aí eu já me identifiquei E eu pensei E eu pensei assim Eu acho que eu vou encontrar lá Um monte de mulher Divorciadas Com mais de um casamento Porque é muito difícil manter A saúde de um casamento Com tantas atividades Todas nós sabemos disso E eu me surpreendi Irmão Que só tinha Das 20 executivas Só uma Tinha menos do que 10 anos de casamento A maioria Tinha mais de 20 anos De casamento Eu disse Repara mesmo Parece que as meninas Estão mais prudentes Que as de Jerusalém Quem está entendendo? É uma crítica Mas é uma crítica boa Não é? Não é metendo pau em ninguém Mas eu achei interessante E teve uma Não vou dizer de que empresa ela é Para não expor Mas teve uma Que tinha mais de 25 anos Mais de 25 anos de casada E ela é Diretora, gente Da maior empresa de Refrigerante Do mundo E ela disse assim Que uma vez Uma mulher chegou para ela Uma executiva Chegou para ela e disse assim Mas você teve muita sorte Com esse marido Você teve sorte Com o seu marido E ela disse assim Não, querida Não é questão de sorte É questão de inteligência Mantenha a coroa Não é sorte É inteligência Quem está entendendo? Aleluia A estabilidade vem com a inteligência Tanto é que estar aqui escrito Haverá o seu estabilidade Sabedoria Conhecimento Está na Bíblia Abundância de salvação É de Deus essa palavra Eu não estou chocando vocês Não? Então receba com carinho Aleluia Receba com carinho Mas outra coisa Que eu achei bonito E eu vou compartilhar Não serve para todas Mas serve para muitas mulheres Que eu descobri Depois que eu vim morar em São Paulo Que muitas mulheres de São Paulo Ganham mais que os maridos Não é muito comum lá no Nordeste Mas aqui é E aí Como as executivas Ganham muito dinheiro E aí teve uma Que disse E ela é diretora De uma grande empresa Já morou fora do país Várias vezes E ela disse Que as pessoas Também diziam para ela Eu disse Eu achei tão interessante Que falaram tanto de marido Que as pessoas diziam Seu marido É seu ajudador E ela disse Não, meu marido É meu parceiro Porque ajudador É a secretária Que trabalha na minha casa Ajudador É a secretária da empresa O meu esposo É meu parceiro Eu ganho mais do que ele Mas ele é meu parceiro E é por isso Que a minha família Não vai para trás Só vai para frente Vocês acreditam Que eu ouvi isso De uma mulher Que não é crente Então eu disse Tá bom Hashtag Eita Menino Na mesma hora Eu já mandei mensagem Para o meu marido Né Te amo Te amo Te amo Né Aí meu esposo O que foi? O que foi? Também te amo Também te amo Eu estou na aula Né? Que ele faz direito Né? Mas aí eu disse Não, estou com vontade De dizer te amo Aleluia Você está entendendo Irmã? Aleluia Glória a Deus Então Deus Deus está abrindo A tua mente Porque as vezes Você olha para a vizinha E acha que ela é melhor Do que você Que ela vive melhor Do que você E as vezes a vizinha Está olhando para você E dizendo Ela é melhor do que eu Aleluia Aleluia Ai papai Te trouxe aqui Para dizer Eu estou te ensinando A manter a coroa A manter o reinado A manter a estabilidade Fica de pé aí Fica de pé para adorar Pastor eu estou no horário Eita Jesus Aleluia Quem está sendo abençoado Através dessa palavra Aleluia E aí irmãs Eu acho lindo Que esse versículo Eu não vou pedir para você Abrir a Bíblia Mas você pode ler em casa Com mais carinho E está dizendo assim Haverá Oceão Estabilidade Em todos Os teus Tempos Aí aí é que pega O negócio Por que? Porque a Eclesiaste 3 Diz o seguinte Que há o tempo de sorrir Mas há o tempo de Sorrar Há o tempo de ganhar Mas há o tempo de Ver Há o tempo de abraçar E há o tempo De se abraçar Há o tempo Há o tempo De colher Mas tem o tempo De E plantar Não é fácil E o Isaías está dizendo Haverá estabilidade Em todos os tempos E agora? E agora? Porque tem alguém aqui Dizendo É Mas eu não estou No tempo de ganhar nada Não estou no tempo Da alegria Na minha casa É só luta Mas a Bíblia Não é Sara Está dizendo Que vai haver Estabilidade Até nesse tempo Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra? Então repita comigo Haverá Haverá Oceão Estabilidade Em todos os teus tempos Nada te abalará Nada te abalará Haja o que houver Como os montes de Sião Nada te abalará Já é uma música Haja o que houver Nada te abalará Chega lá Nada Preparo a estabilidade Quem está no Quem está no pendrive Por favor Preparo a estabilidade Eu quero saber Se tem aqui A primeira pessoa Que quer aceitar a Jesus Ah irmã Se tiver alguém Permaneça de pé Que nós já vamos encerrar Se tiver alguém Do teu lado Que quer aceitar a Jesus Ou que está afastada Da igreja E quer voltar Traz ela pra cá Eu quero orar Pela vida dela Se tiver alguém Levantou a mão lá atrás Pega essa mulher E traz ela aqui Irmão Por favor Sem perda de tempo Aqui na galeria Tem alguém Que quer aceitar a Jesus Venha pra cá Alguém que está afastada E quer voltar Está ali As irmãs Me ajudem Por favor Traz essa mulher Até aqui Cadê a segunda vida? Libera o playback Por favor Cadê a segunda vida? Para Jesus Venha pra cá Que eu quero orar Para você Aleluia Aqui é Taivos E sabei Que eu sou Deus Serei exaltado Cadê a primeira vida? Serei exaltado A última palavra É a minha Eu sou Deus Serei exaltado Serei exaltado Ainda que a figueira Não floresça E o fruto Da videira Minta Mesmo que não haja O bem Luz no do ral Cadê a segunda vida? Para Jesus Venha pra cá Se tem alguém Aí do teu lado Traz essa pessoa Aqui Eu quero orar Pela tua vida Cadê você? Mesmo que não haja O bem Luz no do ral Me alegre em ti Haverá Ó Senhor Estabilidade Cante Estabilidade Em todos os teus tempos Nada te abalará E venha o que vier E como os montes de Senhor Nada te abalará Cadê a segunda vida?